Foi inaugurada hoje pela presidenta Dilma Rousseff a ponte Anitta Garibaldi em Laguna, Santa Catarina. A ponte foi construída em três anos e faz parte da duplicação da BR-101. Laguna fica a cerca de 120 quilômetros da capital de Santa Catarina, Florianópolis. Segundo o censo do IBGE de 2014, a cidade tem pouco mais de 44 mil habitantes e são os moradores local que explicam a importância da ponte para a cidade. Vai dar um up de desenvolvimento em todo o transporte, tanto o transporte rodoviário como o ferroviário. Ela promove um resgate histórico da cidade de Laguna na medida que ela reinsere a cidade no comércio entre os municípios, na região e naturalmente entre os estados. A ponte inaugurada nesta quarta-feira vai atender quem vive na região e fora dela. Antes da construção da ponte, a única ligação entre Porto Alegre e Florianópolis era por essa pista aqui que não é duplicada, o que deixa o trânsito sempre muito pesado. Agora, com a nova ponte, os cerca de 25 mil veículos que passam aqui todos os dias vão ter uma pista duplicada para fazer o trajeto. Com 2.830 metros de extensão, duas faixas em cada sentido, essa é a maior ponte suspensa por cabos em curva já construída no Brasil. Ela faz parte da BR-101. A ponte, segundo o ministro dos Transportes, também vai impulsionar o turismo na região. Além de bela e representativa, a ponte é uma grande conquista para o Estado e para toda a região sul, que atrai tanto turistas nacionais quanto internacionais. A ponte de Laguna faz parte das obras de duplicação da BR-101 em Santa Catarina. Esta BR, que é uma das mais importantes rodovias brasileiras, ela atravessa 12 de nossos estados, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A BR-101 é o principal corredor de acesso aos países do Mercosul, além de ser a principal ligação rodoviária entre São Paulo e Buenos Aires. Nós temos de ter no Brasil infraestrutura de qualidade para poder desenvolver indústrias, para poder garantir empregos e para poder garantir a segurança do tráfego para a população. Nós temos a mania no Brasil de não perceber a nossa própria força. Nós construímos nos últimos 13 anos um país muito mais forte e muito mais capaz de enfrentar crises do que em algum momento no passado. E essa ponte faz parte dessa construção, faz parte da nossa capacidade de reagir. Podem ter certeza, o Brasil irá voltar a crescer, gerar cada vez mais pontes como essa, gerar empregos, contar com a sua população trabalhadora. A presidenta Dilma Rousseff também destacou outras obras de infraestrutura que vão ser feitas em Santa Catarina pelo Programa de Investimentos em Logística. Entre elas, a BR-470, que sai de Itajaí, passa por Blumenau e Campos Novos, até se encontrar com a BR-153. a BR-징i do país. Música